Maranhão não vai parar, eu vou deixar isso acontecer, eu vou deixar isso acontecer. Conseguiu chegar na final e graças a Deus. Felizmente fomos infelizes, o cansaço bateu. Essa comemoração poderia ser totalmente diferente. A associação faz a festa, mas quem poderia estar vibrando era o time do Mack. Mas por essa imagem vamos começar a entender como é o mundo do futebol. O Mack começa detonando, o atacante foca cheiro de gol, agradece a falha do veterano Ronaldo e abre o marcador para o Maranhão, 1x0. Do outro lado também tem outro matador, Matheus Potter, é o nome do cara. Ele é impiedoso, passa por todo mundo com total facilidade e bate firme para empatar o jogo em 1x1. Mas o Mack tem foca, que bate com segurança para colocar o time de Chanel de novo na frente, 2x1. O terceiro gol dele então é uma verdadeira pintura. Golaço, foca de novo, 3x1 para cima da associação. Só que Matheus Potter deixa o adversário no chão e bate bonito para diminuir para 3x2. Se foca marcou 3, Matheus deixa o terceiro dele também, tudo igual em 3x3. A decisão da vaga vai para as cobranças de penalidades. Elson acerta a trave na primeira cobrança do Mack. Eide cobra com perfeição, associação 1x0. Big Show empata o jogo em 1x1. Léo marca o dele, 2x1. Fuzuca, bola no canto. Ronaldo no outro, 2x2. Maninho faz 3x2. Antônio empata em 3x3. Carneiro marca para associação, 4x3. Foca empata em 4x4. É o quarto gol dele no jogo. Então, se foca marca 4, Matheus iguala a marca. Também faz 4 gols, mas com cheiro de vitória, leva o time da associação para a grande final. Graças a Deus, o objetivo foi concluído. E agora é ir para a final e ver se a gente consegue ser campeão. Buscar um resultado de 3x1 não é fácil. Difícil, difícil. Mas a gente mostrou que nosso time é forte e conseguimos empatar. E graças a Deus ganhamos os pênaltis. Conseguiu chegar na final e graças a Deus o time do Maranhão conseguiu abrir o placar de 3x1. A gente começou o segundo tempo muito bem. O nosso time, eu sabia que a gente tinha capacidade de conseguir empatar esse jogo, até reverter. A gente não conseguiu reverter, mas conseguimos a classificação nos pênaltis. Hoje vamos abrir uma exceção. Dois artilheiros que vão pedir músicas no programa Show de Bola. Rapaz, a música que eu quero é aquele MS de Pose no Rodo. Estou voando alto. É isso que eu tenho. Fulminante. Fulminante. Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim, eu amei. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar.